Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e nós vamos fazer um unboxing do Moto G9 Play. É um aparelho lançamento da Motorola, tá bom? Eu peguei ele na cor azul, ele tem 4 GB de memória RAM, o processador dele é Snapdragon 662, uma configuração que eu achei muito bacana, 64 GB de memória interna. Então nós vamos tirar ele da caixa, como eu falei, está lacrado, enquanto eu vou fazendo o unboxing, vou falando a respeito de algumas especificações. Então está aqui, vamos tirar o lacre da caixa, pronto, vamos abrir aqui. Inicialmente está aqui o aparelho, quero mostrar nesta câmera de baixo. Interessante que ele já vem com a case do próprio smartphone, mas vamos ver o que tem mais aqui, e aqui nós já voltamos para o smartphone. Esses fones de ouvido, tá? Fones de ouvido, uma embalagem bem simples. Aqui está o cabo USB tipo C, aqui o carregador, aqui alguns manuais, aqui está a chaveta para tirar o cartão de memória ou o chip de operadora. Deixa eu pegar esta caixa aqui, vamos colocar ela aqui. Então aqui está o aparelho, essa cor que eu peguei é o azul, muito bonito demais. Ele pesa 200 gramas. Aqui na frente nós temos as informações, então câmera tripla, com sensor de 48 megapixels, mais Night Vision, bateria de 5000 mAh, processador octa-core, que eu já falei, é o Snapdragon 662, 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Ele tem uma tela de 6,5 polegadas, com resolução de 720 x 1600, a densidade pixel é de 269, é uma tela IPS LCD. Deixa eu tirar aqui, esta película, então está aqui a tela. A câmera dele está aqui em cima, a câmera frontal de 8 megapixels, abertura f2.2. Aqui na parte traseira, então, são três câmeras, mais o flash. Então, é uma câmera de 48 megapixels, mais uma de 2 megapixels e outra de 2 megapixels. Então, é a principal 48 megapixels, daí tem uma para fotos macro e uma para o efeito de profundidade. O sensor biométrico é aqui na parte traseira. Então, vamos dar uma olhada geral. Então, aqui, olha que maravilha, tem a entrada ainda, né? Para fone de ouvido, obviamente, porque o fone tem ali a ponta 3.5 milímetros, tá? Microfone para redução de ruído. Aqui, ao lado, nós temos o botão de volume, o botão de ligar e desligar. Vale lembrar que o acabamento dele não é em vidro, tá? É plástico e, como você pode ver, é bem propício para pegar marca de dedos. Eu vou ligar ele aqui e fazer as configurações iniciais, tá bom? E já está dando sinal para abrir a gaveta. Você percebe-se que é uma gaveta híbrida, eu detesto isso. Para quem usa dois chips de operadora, realmente fica chato. Você tem que sacrificar o chip se você tem o cartão de memória. Mas, enfim, essa é uma escolha da Motorola. Então, vamos configurar ele aqui. Então, você percebe que aqui embaixo, né, as bordas são maiores. Aqui nas laterais são bem reduzidas, bem aceitável. E aqui é a gota, né, aonde fica a câmera frontal. Aqui está na parte de configurar a biometria. Vamos lá. Como eu já mencionei para vocês, o sensor biométrico é na parte traseira. Então, vamos configurar aqui o bichinho. Vamos lá. Você tem que ir posicionando o dedo. Sempre colocando uma parte diferente do dedo. Vamos lá, ó. Para cadastrar está sendo bem tranquilo. Pronto. Vamos concluir. Deixar só essa por enquanto. Pronto. Pronto. Está configurado o bichinho. Aí você faz estilo, né, no iPhone. Puxa para baixo. Olha que bacana. Live wallpaper. Olha. Por ser uma tela considerada de baixa qualidade, de cara, eu já achei ela muito bacana. Então, aqui está o GES. Por exemplo, eu entro aqui no Chrome. Vamos aqui. Não vou sincronizar nada. Só para dar um exemplo. Eu clico aqui nessa página. Se eu quero voltar para o lado, ó. Bem rapidinho. Eu posso usar tanto de um lado quanto do outro para voltar. Olha aqui. E para fechar, voltei aqui. Multitarefa. Puxou para cima e segurou. Está aqui o multitarefa dele. Vamos ver aqui. É. Aqui está também a sua central de controle. Pode-se dizer aqui o menu dele. Vamos lá sobre o Moto G Play. Moto G9 Play, né. Aqui, então, está ele aí. Android 10. Vamos dar uma olhada aqui no desbloqueio. Então, já configurei a biometria lá. Vamos lá. Encostei. Desbloqueou. Vamos lá. Encostei. Desbloqueou. Não é o mais rápido do mundo, mas também não é lento. Vamos lá. Vamos entrar aqui no Instagram. Pronto. Está aqui o Instagram. É o Facebook. Olha a velocidade com que ele abre aplicativos. Vamos aqui no YouTube. Como eu disse, não tem uma hiper resolução, mas é, sim, aceitável. Olha aí. Umas cores bem bacanas. Um brilho aceitável. Assim, você vai ter uma experiência, assim, dentro do padrão de um smartphone intermediário que eu digo para você, assim, um pouquinho acima. A Motorola fez um bom trabalho nessa tela. Aqui na câmera, então, tem os modos aqui, ó. Você clicou aqui nesta grade. Está ali, ó. Modo de fotos. Retrato. Recorte. Macro. Mais algumas opções ali. Modos de vídeo. Macro. Câmera lenta. E time lapse. Lapse. Você voltou aqui para a câmera. Aqui você tem o modo manual, que muitos chamam de modo Pro. Voltando aqui para o automático. Aí você vem aqui para vídeo. Você entra aqui no menu. A configurações de vídeo. Então, nós temos aqui, na verdade, a resolução de foto, né? 48 megapixel. Proporção 4x3, 16x9. 20x9. Aqui também, vamos lá. Câmera traseira. Vocês já sabem que ela é de 48 megapixel. É o vídeo traseiro. Full HD, 60fps. É a câmera frontal. Ele vai tirar fotos em 8 megapixel. 2.2, como eu falei, abertura. E Full HD, 30fps. Tem a opção de espelhar selfie. Também tem HDR. Opção sempre ativado, desativado ou automático. Agora eu vou mostrar para vocês. Algumas fotos que eu tirei com a câmera traseira do Moto G9 Play. Este vídeo eu estou gravando com a câmera traseira do Moto G9 Play, tá? Na sua resolução máxima, Full HD, 1080p, 60fps. A captação de áudio é do próprio aparelho, tá? Não estou usando nenhum tipo de microfone externo ou qualquer outra coisa. É a captação de áudio do próprio aparelho. O vídeo também não está passando por nenhum tipo de tratamento. É o vídeo da própria câmera, tá? Vamos colocar no sol ali. Então está aqui. Este é o vídeo com a câmera traseira. Estas fotos que vocês viram é com a câmera traseira do Moto G9 Play. Gostei demais. Lembrando que ela tem 48 megapixels, abertura f1.7. Gostei para o padrão de um aparelho intermediário. O que não me agradou de tudo isso foi a estabilização em vídeo. Eu achei muito ruim, pecou demais. Eu gravei normal, não tremi o celular, mas bem tremida. Não sei se isso vai consertar em uma futura atualização de software. Mas agora você vai ver fotos com a câmera frontal do Moto G9 Play. E também você vai ver vídeo com a câmera frontal. Esse vídeo aqui é com a câmera frontal, tá? Full HD, não grava em 60 FPS. Pelo menos não me apareceu a opção ali. Estabilização do próprio aparelho. Nenhum gimbal, nada. Estou usando simplesmente, segurando ele aqui na mão. Captação de áudio do próprio aparelho. Então para vocês darem uma olhada. Olha lá no céu. Vamos virar. Então esse é um vídeo aí com a câmera frontal do Moto G9 Play. Está aí então fotos e vídeo com a câmera frontal. Gostei também do resultado das fotos. Vídeo, a qualidade da imagem gostei. Mas a estabilização de vídeo na traseira e na frontal continua pecando bastante. Mas de primeiras impressões, gostei demais desse aparelho. Está aqui com a capinha original que vem na caixa. Olha, muito bonito demais o aparelho. Paguei R$ 1.599. Eu penso eu que tenho que baixar bastante ainda. Mas enfim, já tinha falado para vocês. Estou baixando jogos pesados aqui. Vou fazer teste com jogos pesados. Vou testar bateria, trazer vídeos falando sobre bateria. Vídeos falando sobre jogos pesados. Vamos colocar esse bichinho para trabalhar aqui no canal. Então se inscreve, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Vamos chegando ao final de mais este vídeo. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.